O momento mais esperado do mangá, Midoriya finalmente supera All Might no capítulo 369 de Boku no Hero Academia, chegando a abrir um buraco no Shigaraki com um soco, ficou um rombo que dava pra ver do outro lado do planeta. Gente do céu, vamos falar sobre os últimos acontecimentos do mangá nessa reta final, não antes de você dar aquele smash no botão de se inscrever, galera, ou dar aquela conferida no botão de se inscrever e de ativar o sininho pra gente poder continuar, beleza? Vamos lá, galera, o começo do capítulo é interessante porque mostra um flashback do All for One segurando o segundo portador do One for All pelo pescoço, subjugando ele completamente e a gente tem alguns detalhes a serem analisados nessas duas páginas de flashback que a gente teve. O primeiro deles, que é o possível ferimento ali, tudo bem que depende um pouco da qualidade da scan, mas o possível ferimento no rosto do segundo portador que parece ser o ferimento que vai dar origem a cicatriz, a infame cicatriz, a tão famosa cicatriz que ele tem no seu rosto. Parece muito ser o caso, mas a gente precisa lembrar que ferimentos levam um certo tempo a realmente até cicatrizarem e formarem uma cicatriz. E esse contexto dessa cena dá muito a entender que esse foi exatamente o momento onde o segundo portador do One for All ele foi morto pelo All for One. E, bom, talvez esse seja um detalhe que a gente não precise se atentar tanto, né? Esse lance da cicatriz, ah, porque se ele fosse morto nesse momento não daria tempo de ter formado a cicatriz e não faria sentido ele aparecer com cicatriz agora nos vestígios do One for All. Talvez esse seja um mero detalhe que a gente possa ignorar, que a gente possa relevar, mas pelo contexto parece muito que esse foi o momento onde o segundo portador do One for All, ele foi morto. Mas, mais do que isso, nessa cena a gente também vê um detalhe curioso, que é o All for One chorando, gente. Quando a gente pensaria em ver o All for One chorando e ele, obviamente, não teria motivo nenhum para chorar pelo segundo portador do One for All, tipo, ah, cara, coitado de você, né? Vou ter que te matar, putz, você não quis se aliar, mas eu não consegui roubar o seu poder, vou ter que te roubar, vou ter que te matar. Não faz sentido, mas faz sentido se a gente parar para pensar que talvez esse tenha sido o momento em que ele teve que matar o seu irmão, que era o primeiro portador do One for All. A gente viu nessa cena do flashback que quem estava usando o poder já era o segundo portador do One for All, pelo menos ele estava usando a própria habilidade dele, né? Mas a circunstância dá a entender que pelo menos o primeiro tinha acabado de ser morto, é o que faz mais sentido para justificar esse choro do All for One. Até porque existe uma certa lacuna da gente não saber exatamente quando o primeiro tinha sido morto, né? A gente viu que ele foi salvo, né, de quando ele estava preso, pelo que viria a ser futuramente o segundo e também o terceiro portador do One for All, né? Eles trabalhavam juntos desde antes de receberem o poder do One for All, eles sempre trabalhavam juntos e por isso o segundo também passou para o terceiro, né, porque eles eram parceiros. Mas a gente vê eles resgatando ali o primeiro portador do One for All, mas a gente não sabe se ele foi morto já naquela circunstância. Pode ser que ele tenha sido resgatado pelos heróis e tenha passado a trabalhar junto com os heróis por um determinado tempo e depois nessa circunstância que a gente vê nesse capítulo que ele viria a ser morto de fato, né? Só que a gente não sabe se o segundo, ele também foi morto ou se foi só uma outra derrota que eles sofreram. Ele conseguiu ser salvo e depois ele teve tempo de formar cicatriz no rosto e num outro momento, numa outra circunstância, que ele acabou sendo morto, mas isso é um detalhe que pouco importa. Mas já dá para pelo menos a gente ter quase que a total certeza de que sim, o primeiro portador do One for All, ele foi morto nessa circunstância, justificando ali o chorinho do All for One. E outro detalhe curioso nesse flashbackzinho é o All for One relembrando como a habilidade do segundo portador era fraca e só controlava pequenos objetos, como uma faca que tentam atirar nele, alguém atira a faca nele e ele consegue acelerar a faca, mas é inútil contra o poder do All for One. Ele consegue bloquear quase que magicamente a faca que foi lançada nele. E a gente viu a definição dessa habilidade do segundo portador do One for All no capítulo passado. que se chama transmissão ou troca de marchas, na qual ele pode alterar a velocidade de qualquer coisa que ele toque, seja acelerando ou retardando a sua trajetória. E esse capítulo confirma mais uma vez, só ressalta mais uma vez, que o poder foi fortalecido ao longo das gerações em que ele foi passado e somado à força física proveniente do One for All, um único soco pode alterar os fundamentos desse mundo. É nessas palavras que esse poder é definido. Não só esse poder, mas todo conjunto de poderes ali consegue até mesmo alterar os fundamentos desse mundo. Como assim? Vamos falar já já. Mas nisso, a gente vê ali a construção pra cena do Midoriya mandando um Detroit Smash quíntuplo, galera. E aquilo ali afunda o chão com o Shigaraki junto, e a gente vê ali no total cinco círculos, justificando ali, né, ele chamar o soco dele de quíntuplo. É como se fossem cinco socos ali, uma sequência de cinco socos que ele estivesse dando ali, e foi afundando o chão ali, formando cinco arestas, cinco esferas ali ao redor, né, esfera não, né, cinco arestas, porra, cinco círculos. Agora sim, cinco círculos ali ao redor do Shigaraki afundando ele completamente. Mas vamos falar alguns detalhes aqui. Quando a gente para pra pensar nessa frase, né, dele tá conseguindo alterar os fundamentos desse mundo, a única coisa que eu consigo pensar é no Midoriya estando, conseguindo se mover mais rápido do que a própria luz, o que é meio bizarro de imaginar. Capítulo passado a gente viu a reação do Mirio, a velocidade do Midoriya dizendo que o som chegou depois, ou seja, claramente o Midoriya estava mais rápido do que o som. Não é como se ele estivesse retardando o som, não acho que esse foi o caso. Eu acho que sim, literalmente ele estava se movendo mais rápido do que o som, e isso é completamente plausível para o nível de poder estabelecido dentro do universo de Boku no Hiro. Agora, mais rápido do que a luz? Meio difícil, né? Eu acho que essa frase dele de alterar os fundamentos desse mundo, eu acho que é mais ali dele conseguir retardar e acelerar mesmo as coisas, né, os objetos, enfim, qualquer pessoa ou qualquer objeto, eu acho que se trata mais disso. Só que o fato é, assim como a gente viu no capítulo passado, o Midoriya está usando 120% do One for All. E vamos discutir aqui, galera. Nesse capítulo a gente viu, mais uma vez sendo dito, como os poderes dos portadores do One for All, eles vão crescendo, eles vão sendo acumulados, eles vão ganhando, eles vão, enfim, acumulando poder ao longo das gerações e eles vão ficando mais poderosos. Tanto que o segundo portador, ele fala, né, olha Midoriya, você tem que tomar cuidado, esse poder tem que ser usado só como um último recurso porque você não tem noção da quantidade de poder que você tem aqui. E isso até fez com que muita gente cogitasse que a habilidade dele tinha alguma coisa a ver com autodestruição, enfim, alguma coisa que tivesse um dano colateral e que fosse até mesmo a causa da cicatriz do segundo portador na época, nada disso. É só porque o poder ficou muito poderoso, ficou muito grandioso. E não só as individualidades de cada um desses antigos portadores se fortaleceu ao longo dos anos, ao longo das gerações, mas é muito provável que o próprio acúmulo de força física, que é, digamos, o estágio inicial, a base central do poder do One for All, naturalmente faz sentido imaginar também que foi se fortalecendo ao longo das gerações. Isso quer dizer o seguinte, que o 100% de determinado portador do One for All, por exemplo, do segundo, vai ser maior do que o 100% do que o primeiro portador do One for All, e isso vai aumentando, vai crescendo ao longo das gerações. E faz sentido imaginar que os 100% do Midoriya acabem sendo mais até do que os 100% do All Might. Tudo bem, no começo da jornada do Midoriya, assim que ele recebeu o poder do One for All, faz sentido imaginar que os 100% dele naquele momento fosse igual aos 100% do All Might, até porque o Midoriya por si só não tinha tido tempo ainda de acumular o próprio poder, acumular, ajudar e contribuir no acúmulo de poder. Mas agora que ele já vem usando há um determinado tempo, faz sentido imaginar que ele tenha também contribuído para esse acúmulo de força e que sim, atualmente, os 100% do Midoriya seja maior do que os 100% do All Might. Só que a gente veja isso agora sendo nomeado, nomeado como 120%, como se ele tivesse superado finalmente os 100% do All Might. A única coisa que a gente não tem, por enquanto, por enquanto, é a confirmação verbal do All Might, que estava ali testemunhando através dos visores, enfim, a porra toda lá, a tecnologia de câmera da UA. E a única coisa que a gente não tem é a confirmação verbal dele. Ele está testemunhando essa luta e a gente precisa para cravar de vez essa informação. Mas eu acho que é muito claro, galera, dá facilmente para a gente deduzir e concluir aqui que sim, nesses dois capítulos, o Midoriya conseguiu superar o All Might. Mas continuando a luta, galera, a gente vê o Midoriya reduzindo a própria marcha em pleno ar para não ser pego pelo Shigaraki ali, dizendo que a habilidade não é afetada pela inércia. Então, mesmo que ele esteja em pleno ar, ele consegue reduzir ou acelerar a própria velocidade dele. E a partir disso, o Midoriya faz um combo de todas as individualidades dos antigos portadores. Primeiro usando o sensor de perigo para prever que o Shigaraki alteraria a própria trajetória. Usa depois a cortina de fumaça para confundir o Shigaraki. Sobe para o céu usando o flutuar da Nana Shimura. Puxa o Shigaraki com o chicote negro, ou prende ele com o chicote negro. E com o último Detroit Smash, ele conseguiu acumular energia cinética suficiente com o Fajin para, sim, reativar o Overdrive da troca de marchas. E nisso, galera, que coisa bonita, né? Que coisa bonita, né? O Midoriya conseguindo ter o domínio pleno de todas as individualidades dele e conseguindo aplicar ao mesmo tempo. Isso é criatividade e isso é domínio. É você conseguir se acostumar com todos os poderes. É naturalizar todos esses poderes ao mesmo tempo na sua mente e no seu corpo. E ele conseguiu fazer isso. E a gente vê a página incrível dele na frente com todos os portadores atrás como se todos eles estivessem dando um soco em conjunto. Uma página muito bonita. E em seguida, o soco, galera, que abre o peito do Shigaraki. Gente, a gente vê ali o socão dando impacto. E depois, a consequência disso, né? Realmente, a gente vendo buraco no peito do Shigaraki. E a consequência disso é que isso afeta o equilíbrio da fusão entre o Shigaraki e o All For One que começou a ficar comprometido, né? Vem aí o All For One com o discurso de derrotado dele. Mas foi uma coisa deprimente. Ele dizendo, Eu não pude mostrar o esplendor desse corpo. O desprezível Eraserhead e aqueles pirralhos. Sem falar nesse caixão da Yui que eu estou preso. Galera, Scooby-Doo total. Mas se não fosse essas crianças intrometidas... E nisso, a gente vê o corpo do Shigaraki mudando mais uma vez. Conseguindo fechar a própria ferida. Mas dessa vez, não exatamente com formas de dedos. Mas parece que ele conseguiu só fechar como se fosse um... Como se fosse uma... Sabe? Uma casca. Ele, tipo, conseguiu fechar como uma casca. Está muito bizarro. O corpo do Shigaraki está uma coisa bizarríssima. E a gente vê o All for One depositando suas esperanças no Spinner. Que aparece na última página. Loucaço. Na droga que ele tinha ingerido nele próprio. Para ficar ainda mais raivoso. Ou seja, galera. Ainda não acabou. A gente vê ali a fusão do Shigaraki. Das mentes do Shigaraki e do All for One. Oscilando. Aquela coisa ficando comprometida. Mas ainda não acabou. O corpo do Shigaraki voltou a se fechar. E ainda tem essa nova arma que vai ser o Spinner. A nova carta do All for One. Que é o Spinner. Vamos ver o que ele vai fazer. Exatamente. Mas o Spinner já vem há um bom tempo. Oscilando e duvidando. Se ele realmente está no local certo. Se ele está do lado certo. Se ele realmente apoia tudo o que os vilões estão fazendo. Por mais que ele esteja loucaço agora. Quando chegar na hora H. Pode ser que ele reverta de lado. E consiga ali. Assumir a própria sanidade ali. E haja com racionalidade. E acabe trocando de lado. E acabe ferrando ainda mais a vida do All for One. Essa é a expectativa. Mas tomara que o foco não mude tanto assim para o Spinner. O foco pelo menos mais impactante está sendo aqui contra o Shigaraki. Vamos torcer para que o foco ainda continue neles. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Sobre o mangá. Essa reta final de Boku no Hero Academia. Galera, se você ainda não é inscrito. Pelo amor de Deus. Se inscreve. Está cada vez mais perto do final. E você ainda não está inscrito. E se você ficou até o final do vídeo. Galera, confere a sua inscrição no canal. E se o sininho está ativado. Toda semana vídeo comentando essa reta final do mangá. Então para você não perder os próximos. Confere a sua inscrição. Beleza? Até a próxima. Tchau.